As imagens são da entrada de um shopping center em Santo André, no ABC Paulista. O auxiliar de cozinha, Rony Ramos, do nascimento de 34 anos, é este de azul. O rapaz tinha acabado de sair do serviço e caminha em direção ao segurança. Ele pede para entrar novamente, mas o restaurante onde trabalha já está fechado. De acordo com a família do auxiliar de cozinha, ele tinha discutido com uma colega de trabalho durante o serviço e queria se desculpar. Mas, quando a mulher de roupa escura sai, está acompanhada por um segurança. Ela entra no carro de um homem e vai embora, sem conversar com Rony. Ele também sai logo depois. Essas são as últimas imagens do rapaz que sumiu misteriosamente. Rony trabalha num restaurante de comida chinesa dentro do shopping. Está desaparecido há mais de 40 dias, segundo a irmã dele. O que os colegas, os chefes dele comentaram no dia que ele desapareceu? Nesse dia, eles falaram que ele estava mais agitado e que provavelmente houve uma pequena discussão com uma colega de trabalho. Não sabemos o porquê. Isso é o pessoal que simplesmente depois desse dia ele desapareceu. Ele era muito família, né? Então, ele não ia ficar tantos dias sem dar nenhum telefonema. A família já estava desesperada quando soube que Rony pode ter dado a entrada num posto de saúde da região. Isso aconteceu quatro dias depois de ele estar desaparecido. O registro do atendimento está no nome de Rony, mas ele não aparece nas imagens do circuito de segurança do posto de saúde no horário em que ele deveria estar lá. No dia 20 apenas que ele deu essa entrada na UPA. Só que como ele tinha esquecido os documentos, a gente foi indagar se realmente era ele. E não conseguimos saber, porque a diretora disse que nem o protuário estava lá. E aí ficou mais intrigante ainda, porque se ele saiu dia 16 e teve uma entrada, se a gente não sabe se realmente foi ele quem esteve lá, quem fez isso? Por que fez isso? Mas eu peço a vocês que alguém que viu, por favor, entre em contato. É uma família que está aflita, é uma família que está chorando há 46 dias sem saber o paradeiro do nosso familiar, do meu irmão. Muito obrigada e Deus abençoe.